Eu sou Bete Aleixo, modelista e professora de modelagem e hoje eu vou ensinar uma blusa peplum. Eu vou ensinar um modelo de blusa peplum e eu vou mostrar o modelo para vocês. Produção, põe aí no teu aparelho a blusa peplum, por favor. Eu esqueci de pegar o celular que eu uso para mostrar aqui os modelos para vocês. Vou mostrar aqui um e outro. Nosso modelo hoje não vai ser tão demorado quanto a aula de ontem. Para quem assistiu o nosso vídeo, foi de um vestido bem rodado, bem lindo e demorou muito. Porque tinha várias fases de modelagem, fazer a blusa, fazer o recorte do busto, o babado da saia. Mas valeu muito a pena para quem aprendeu, para quem estudou. Para quem não viu, está no YouTube, está salvo lá no YouTube, vai lá olhar e aprender essa interpretação que ficou show. Olha, eu vou ver se vocês conseguem ver o modelo. É uma blusa peplum, porque ela tem uma espécie de uma sainha embaixo. Da cintura para baixo, ela tem tipo um babadinho. É um babado em formato de jabô, que ele é rodadinho, mas ele é sem franzido. A gente vai aprender a fazer isso. E essa manguinha aí, ela é franzida ou uma prega. Vou olhar direitinho aqui na imagem. É franzida, tem um franzido bem, volvoso. Tem um cunho separado e um recorte princesa na frente. Então, tem bastante coisa. Adaptação de pence, tem para a gente colocar o franzido na manga e fazer o babadinho e o peplum. É uma blusa bem curtinha, que ela vai da cintura para baixo, ela desce bem pouco, mais ou menos uns 10 centímetros no máximo. Então, aprendendo esse modelo, já dá para fazer outros modelos. Porque a gente entendendo como funciona a interpretação, como funciona a observação de olhar o modelo e replicar de forma que na hora que fique pronto, fique idêntico. Eu tenho, sabe esses programinhas, programas não, é produção? Por exemplo, esses programinhas de foto, de imagem, que a gente junta duas imagens, uma do ladinho da outra. Você pega no celular e coloca uma foto, coloca outra foto e na tela ficam as duas imagens juntas. Eu faço assim, desenvolvo a minha modelagem, faço a minha peça e aqui eu tenho a foto de inspiração do meu cliente e aqui eu tenho a minha foto da roupa que eu fiz. Eu junto na mesma tela. A intenção é que fique idêntico, na hora que você coloca as duas imagens na tela, fique igual, não fique com as proporções diferentes. Então, é isso que eu quero explicar para vocês. Como você olhar uma imagem e fazer com que aquele molde, aquela roupa que você vai fazer, depois de pronto, vai tirar uma foto, ela continue com as mesmas proporções da foto. Ou do desenho, ou de um modelo que você se inspirou. Então, essa é a intenção. É você conseguir chegar no resultado desejado, idêntico. E essa é a dificuldade que a gente tem. Qual é a medida? Porque eu estou vendo uma foto desse tamaninho aqui. Como que eu vou saber a medida de uma roupa no corpo da gente, assim, 40, 38, né? Ou qualquer modelo de corpo que a gente tenha. Vou descer a câmera aqui e vou começar a aula. Quem for chegando vai falando. Vamos ver quem está aqui já. Adila, Tatiana, Adalva, Adenisa. Vão falando aqui de onde vocês são. E vamos acompanhar aqui. Quem for chegando vai comentando aqui para a gente ir conversando. Pode ir mandando dúvidas que eu vou respondendo. Vou descer a câmera aqui para a gente olhar a mesa. Vou focar aqui na mesa para a gente ver o molde. Descer aqui para focar aqui nas modelagens. E ver se vai dar certo aqui. Olha, essas bases, eu sempre explico que é para vocês entenderem que pelo fato de que a câmera está bem focada aqui na mesa, os moldes, eles são menores do que o real, tá? Você vê que a minha mão, olha, é quase o tamanho do molde. Por quê? Porque essas bases, elas são as bases de miniatura. Mas eu vou falar as medidas. Na hora que eu estiver falando as medidas que vai no molde, são as mesmas medidas do molde no tamanho grande. No tamanho, vou fazer no tamanho 40, tá? Do industrial. Essas bases, elas são sem margem de costura. Somente a base do corpo, sem margem, sem vestibilidade. Então, para fazer a nossa blusa, eu preciso da base costa, da base frente e da manga. Aqui eu tenho uma manga longa e eu posso adaptar para a manga curta, né? E aí, eu vou ficar olhando o meu modelo e vou começar a desenhar e vou falando como é que eu estou pensando. Porque eu vou falar realmente como eu penso, como eu falo, quer dizer, como eu faço na real, no meu dia a dia, para desenvolver uma modelagem, tá? Porque tem muita gente que fala assim, ah, eu sei fazer molde, mas eu não sei ensinar. Eu sei fazer molde, mas eu não sei como é que eu faço. Eu faço sozinha, mas não sei explicar. Então, eu vou fazer e do jeito que eu vou pensar, eu vou explicar. Né? Porque aqui vocês têm que entender como é que eu estou fazendo, né? Essa aqui é a frente. Então, primeiro, a gente vai fazer a frente. Vou separar aqui a base da frente. Molde da cor do papel, não dá nem para vocês verem, né? Esse molde, a minha base, né? Eu nunca vou estragar ela, porque eu vou sempre ficar usando. Então, eu vou copiar ela e separar. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou desenhar essa base aqui no papel. Se a gente fizer bem rápido, eu faço as margens tudo certinho. Porque quando a aula é muito demorada, igual foi ontem, que a gente fez um vestido rodado, cheio de detalhe, aí eu faço todinha a interpretação do molde e não coloco margem. Eu só falo qual é a margem que você vai colocar. Porque, às vezes, demora quase duas horas uma live, né? Uma aula dessa que a gente está tendo aqui. E eu gosto de deixar uma hora, uma hora e meia, no máximo, porque senão fica muito cansativo, né? A gente sabe que para fazer o molde completo demora, mas fica cansativo demais ficar aqui assistindo sem fim. E aí, se vocês conseguirem assistir até o fim, é que você vai concluir todo o raciocínio de fazer a peça, né? Não adianta assistir só a metade. Eu desenhei a frente, que eu vou precisar. Essa base, ela foi feita somente até a cintura, né? Então, aqui, ela está finalizada aqui na região da cintura, ó. Não tem nada para baixo. Como essa blusa vai um pouco para baixo, eu preciso do quadril. Como eu não tenho aqui o quadril, eu vou colocar agora. Então, o quadril, para fazer o quadril, eu vou aumentar a minha base. Vou colocar a altura do quadril, do tamanho 40, é 18 centímetros, de 18 a 20. Então, eu posso marcar 18 centímetros e vou riscar reto aqui. Agora, eu vou marcar aqui a quarta parte do quadril. Do tamanho 40, essa quarta parte, a circunferência total do quadril, do 40, é 96, né? E aí, vai dividir por 4. 24, vou colocar. Quanto dá 24? Mais 24, mais 24, mais 24. 4 mais 4, 8. 8 com 8, 16. É, vai dar isso mesmo, 96. Então, dá 24 a quarta parte. Eu estou dividindo aqui, tá, gente? A quarta parte do quadril 40 dá 24. Então, eu vou marcar 24 e vou riscar. Então, aqui eu já consegui a minha base. Vou fazer essa pence até embaixo, tá? Para a gente ter uma base bem bonitinha. Eu vou concluir essa pence para baixo. Então, aqui eu tenho uma base de uma blusa frente até o quadril. Pelo que eu observei, essa cintura dessa modelo, dessa roupa, ela está um pouco acima da cintura. Como a gente define a cintura? Deixa eu ver se essa bonequinha aqui vai me ajudar. Ó. Que bonitinho, ó. Esse daqui é um croquis de desenho técnico, de fazer desenho de ficha técnica, né? Desenho de moda. Então, a gente, observando a figura humana, onde é a cintura de uma pessoa? Primeiro, para a gente fazer uma peça que vai até a cintura ali, a gente tem que pensar onde vai a cintura de uma pessoa. Eu tenho duas formas. Quando a pessoa tem a cintura um pouco fina, você vai amarrar um cordão, uma tira de tecido, de malha, uma cordinha na cintura. E vai apertar um pouquinho, levemente, essa cordinha, ela vai parar na parte mais fina do corpo, né? Porque aqui, ó, vai descendo, e aqui vai subindo e vai afinando. Quando chega na parte mais fininha aqui do corpo, é a cintura da pessoa. Tem muita gente que fala assim, a cintura é no umbigo? A cintura é no umbigo? Não. Se você observar, a cintura não é no umbigo da pessoa. Eu coloco, quando eu vou observar um corpo humano, tirar medida e tal, eu já observei que a cintura, ela fica dois centímetros pra cima do umbigo. Então, se você observar que a cintura fica dois centímetros pra cima do umbigo, você já achou a cintura. Porque tem algumas pessoas que elas não são finas aqui, ó, né? Elas são retas. Depois, lá do tamanho 46 pra frente, o nosso corpo já vai começando a ficar mais reto. Então, você mede a linha do umbigo, sobe dois, aí sim você marca que ali é a cintura. Então, isso é uma explicação só pra você saber onde é a cintura, tá? Então, tem essas duas formas. Uma forma é você amarrar a cordinha, a parte mais fina. A outra forma é você acha o umbigo, sobe dois e encontra a cintura. Por que que eu tô falando isso? Porque aqui na foto, dá a impressão que fica na cintura da moça, né? Mas, pelo que eu observei, ela tá um pouquinho mais acima da cintura. Um pouquinho acima da cintura, porque a moça tá de short. E o short, provavelmente, ele não chega na linha da junção do babado. Ele fica um pouquinho mais pra baixo. Então, pelo que eu observei, esse recorte da cintura, ele fica pra cima da cintura. Então, ele fica pra cima da parte mais fina do corpo. Mais ou menos uns dois centímetros. Então, tudo bem. Essa parte aqui da cintura do molde é a minha cintura real, a minha cintura fina, né? Onde eu amarrei a cordinha no corpo da pessoa e encontrei a cintura. Então, pelo que eu vi na imagem, esse recorte, ele fica dois centímetros pra cima da cintura. E aí, eu vou fazer o recorte do babado, né? A cintura da blusa mesmo, não é a cintura do molde. Então, a cintura da blusa é essa. A cintura da blusa é essa aqui. Eu vou marcar com vermelho. Que aí tem a cintura do molde e a cintura da blusa. Então, aqui eu tenho a cintura da blusa. Como? Vou perguntar aqui pra vocês responderem aqui nos comentários. Olha, por exemplo. Como eu vou descobrir o tamanho, o comprimento desse babado? Tem uma forma, mas eu preciso descobrir qual é o tamanho do babado dessa blusa. Quando a roupa, ela tá no corpo de uma pessoa, como tem aqui, tá no corpo da modelo, fica mais fácil a gente saber a distância. Por quê? Porque eu vou observar as proporções do corpo dela. Entendeu? Então, baseado nas proporções do corpo da modelo, eu vou encontrar o tamanho real desse comprimento desse babado. Então, eu vou observar aqui. Vamos observar a largura do braço dela na região do cotovelo. Observem aí. O braço dela na região do cotovelo tem uma medida. Né? E aí, eu não sei. Essa medida eu vou medir em mim. Se você tiver uma moça na sua frente que seja tamanho 40, 38, você pode medir. Né? Porque a modelo, essa modelo de passarela ou de revista, de foto, né? Modelo fotográfico, elas têm o corpo 38 ou 40. Então, eu vou medir aqui no meu braço, porque eu sou magra, né? Eu tenho mais ou menos o tamanho 40. Eu vou medir. A modelo, ela tá com o braço assim pra frente. Aí, eu vou medir aqui, ó. Olhando visualmente da frente, daí de onde vocês estão, você tem uma ideia aqui da medida. Então, eu vou olhar aqui de cima e vou imaginar, tem mais ou menos uns 7 centímetros. Então, o meu braço, olhando de cima como se fosse uma foto, meu braço como se fosse uma foto, ele tem 7 centímetros. Certo? E aí, eu vou olhar a largura do braço da moça e a altura do babado. Eu vou olhar assim, ó. Eu vou olhar a largura do braço. É uma medida. A altura do babado. Outra medida. Será que a largura do braço dela é mais fina do que a altura do babado? Eu acho que o babado é maior, pelo menos, de 1,5 centímetro a 2, mais largo que o babado. O que vocês acham? Isso é a interpretação de modelo. Você vai observar as medidas do corpo da modelo em relação às medidas das partes da peça. Então, eu falei que era 7 centímetros a medida do meu braço, né? Vou anotar aqui, 7. Então, agora, vamos imaginar. Deixa eu puxar meu casaco aqui. Então, vamos pensar assim. Se o babado, se o meu braço tem 7 centímetros e é igual o braço dela, né? Que eu tô vendo na imagem, o babado, ele tem mais ou menos 2 centímetros a mais do que o braço, né? A largura. Então, eu vou colocar mais 2. Ou mais 2, que é igual... 7 mais 2, 9. Tá? Eu vou arredondar pra 10. 9 e 10. Eu vou arredondar pra 10 pra ficar uma medida exata. Então, vamos considerar que o babado dela seja 10 centímetros. 10 centímetros vai dar mais ou menos aqui no meio. Eu marquei aqui com 18 centímetros da cintura pra baixo. Então, 10 centímetros vai dar mais ou menos aqui. E aí, eu venho e vou riscar aqui 10, ó. Vou medir aqui daqui pra cá 10, né? Da cintura da roupa pra cá, pra baixo, 10. Vou riscar aqui, retinho. O meu babado vai ser essa parte aqui, ó. Essa parte vai ser o meu babado, né? Pronto. Agora, eu vou fazer as outras partes, a interpretação do modelo. Se eu observar, como é essa base aqui, ela tá certinha no nosso corpo, né? Ela é exatamente a curvinha do nosso corpo. Ela não tem vestibilidade. Como a blusa, ela tem manga, e é uma blusa de tecido plano, eu vou dar uma vestibilidade de 2 centímetros pra baixo da minha cava. Posso dar 1,5 a 2, né? Pra baixo. Esse tecido plano, vamos considerar que ele não tem elastano. Ele não tem elastano, eu vou dar uma folga. Só que ele é justo. Se você observar o seio da moça, se você observar o volume do busto, ele tá certinho no corpo dela, não tem folga. Tá justinho no seio. Então, eu vou deixar uma vestibilidade mínima, porque o tecido, provavelmente esse tecido é um courino que tem elastano. Então, vamos considerar que seja um courino que tem elastano. E eu vou deixar uma folga de 0,5 centímetro só para o lado. E na prova, eu vou conferir se vai ficar bom. Só pra dar um conforto mínimo. Então, eu desci dois, afastei meio e vou afastar esse meio em toda a peça. Em toda a peça, até a cintura e prolongando para o babado. Pronto. Toda a lateral da peça, eu aumentei meio. Desci a cava. Na hora que a gente desce a cava, a gente vai descer, ó. É como se eu observasse essa cava assim, reta. Ó. Eu faço uma linha paralela ao centro aqui, ó. Paralela. Quando eu cheguei nessa direção aqui, ó. Vou mostrar mais perto aqui pra vocês verem. Eu faço uma linha aqui, ó. Uma linha imaginária paralela a essa. Como se fosse uma linha que descesse junto com essa aqui. Na hora que eu chego nessa parte que começa a curvar pra lateral, é que eu vou descer aqui, ó. E retraçar a minha cava. Eu nunca posso começar lá de cima. Não. Vou vir aqui e a partir daqui, ó. Eu começo a curvar pro lado. Pronto. Eu refiz a minha cava. Essa cava não vale mais. E aí, eu consegui já adaptar a cava. Agora, eu vou observar o decote. O decote, ele é exatamente acompanhando a curva do pescoço. Ele acompanha exatamente a curva do pescoço. É como se você usasse o manequim e usasse a curvinha certinha do pescoço do manequim. Então, como essa nossa base de modelagem ela já é perfeita na direção do pescoço, eu vou deixar ela aqui do jeito que ela tá. Só que na hora que vai pro lado, na lateral do ombro, ela abre um pouquinho pra dar um conforto. Então, eu vou abrir um centímetro e meio pro lado pra dar um conforto. Vou abrir aqui no pescoço um centímetro e meio pra dar um conforto. Aí, eu venho, marco um centímetro e meio e vou morrer aqui na minha base. Retraço meu decote. Né? Retraço o decote. Agora, vamos pensar na parte da... do recorte do busto. Olha, não sei se vocês conseguem ver, do busto no meio da cava desce uma linha curva passando por cima do seio descendo em direção ao centro frente. Então, eu vou ficar observando essa cava, vou olhar o meio da cava, posso marcar aqui o meio da cava. Vai passar bem em cima do seio que é onde tem a minha pence. Pode usar uma régua curva e vai bem no meio do seio, no centro do seio. E ela desce do seio pra baixo, ela desce indo afunilando pro meio da frente. Ela não desce reta como qualquer blusa. Ela vai descendo, eu vou afastar mais ou menos aqui dois centímetros da pence e ela vai fazendo isso. Eu vou fechar a pence ou eu vou eliminar a pence de alguma forma. Por quê? Porque eu vou transformar essa pence em um recorte, né? Então, tudo que tiver de pence é que eu vou ter que eliminar. tudo que tiver de pence eu vou eliminar. Fico marcando assim que é pra gente visualizar de longe onde tá a pence, né? Então, o que eu fiz aqui? o recorte ele foi levemente inclinado pro centro da frente e eu vou fechar a pence. Nesse momento, o que que eu vou fazer? Eu vou separar apenas a minha peça. Antes de separar essa peça, deixa cortar aqui esse molde. vou fazer a parte das costas. Mas antes disso eu quero ver se vocês já tem alguma dúvida aqui. Aqui que eu perguntei sobre o babado, tá vendo? As meninas estão com uma ideia parecida com a minha. Estão conseguindo interpretar, né? Vocês viram que essa visão de olhar o corpo da modelo, de olhar eu vou falar para vocês quais são as partes que a gente confere, eu como modelista que observo no corpo da modelo. Eu observo o tamanho do dedo, porque a modelo, muitas vezes ela fica assim, ó. E aí não dá para você ver o tamanho do dedo, mas você pode ver, a modelo ela tira foto assim, que é para não parecer que ela tem a mão grande. A gente estuda até como é as forças das modelas. A modelo quando ela tira foto ela encolhe a mão assim, ó, que é para não aparecer que a mão dela é muito grande. Então, a gente confere essa parte aqui, ó, do dedão. Essa medida do dedão é igual para quase todo mundo. Se você for tamanho P ou GG, seu manequim, a sua medida é igual porque essa parte não muda. Essa parte do nosso corpo é igual para todo mundo. Essa parte aqui, ó, do dedo, do tamanho do dedo. Outra parte também que eu olho é essa parte aqui, ó, a partir do final da mão aqui, do punho para cá, eu olho, e olho essa parte aqui também, ó, do punho para cá. Isso aqui também a gente mede, né, outra parte que a gente mede que é igual para todo mundo, não sei se vocês já observaram, é essa parte aqui, ó, o tamanho do nosso, do cotovelo para cá é igual, você pode ser magra, média, do tamanho que for vai ser igual, ou se você for baixo ou alta, essa diferença é mínima, é mínima. Então, é, essa medida eu meço muito que é daqui do braço para cá, daqui da junção do punho aqui para o cotovelo, eu meço essa medida aqui, ó, do cotovelo para o ombro, eu meço a largura, né, que eu falei a largura, largura, a largura, a largura do bíceps também, a gente mede, quando é a parte de baixo, de macacão, de calça, de short, de bermuda, de saia, a gente mede o tornozelo, mede, a panturrilha, a coxa, e a altura também, a altura da canela, do tornozelo até o joelho, a altura do joelho até o final da coxa, essas medidas de comprimento de corpo, elas são iguais para qualquer tamanho, você é 38, você é 40, então, você que é modelista, você vai medir no seu corpo, para quem é mulher, é mais fácil, porque a maioria das roupas que a gente faz, é de mulher, se você não é mulher, é um modelista homem, você vai medir no seu manequim de mulagem, no seu manequim de costura, ou na sua esposa, na sua filha, uma mulher que estiver ali disponível, você mede rapidinho, eu, nas confecções, eu media no manequim ou em mim, quando não tinha um braço, o manequim, não tinha braço, não tinha perna, eu chamava uma moça, 38, media nela rapidinho, dá licença que eu posso medir aqui rapidinho, pronto, você pega a medida, tem muita coisa legal que dá para aprender nessa interpretação, essas dicas aqui são fantásticas, Marisa, Cida, Patrícia, Maria Alves, Tatiana, bem-vindas, a Sandra Batista, Sueli, a Maria Rita falou que acha que é 10 a 12, acertou, eu acredito que 10 é certeza, aqui a Maria Rita, a Rosa Maria, Denilza, bem-vindas, meninas, olha, aqui a deixa eu ver aqui, quero ver um comentário aqui dela, peraí um minutinho, a Denilza falou que é do Parque Bristo, pertinho daqui de mim, estou aqui em São Paulo, São Paulo, Brasil, então, gente, antes de começar a parte das costas, eu vou fazer aqui umas observações importantes do meu trabalho, porque eu vou divulgar um pouquinho, é sobre o meu trabalho, eu sou professora de modelagem, muita gente sabe, eu venho trabalhando com cursos, no momento, eu estou focando mais em cursos online, mas eu tenho uma turma agora de curso presencial, de aprimoramento, de aperfeiçoamento para modelistas, vocês já pensaram nisso? Imagina você aí que é modelista e fez um teste numa empresa e não passou, ou você já fez dez cursos de modelagem, mas está com medo de procurar uma vaga, eu vou contar uma história para vocês, é real, essa semana, uma colega do passado, que eu trabalhei numa empresa, quando eu saí dessa empresa, ela entrou, e ela foi modelista lá por 15 anos, você imagina ser modelista numa empresa durante 15 anos, e ela saiu, ela se habituou com todo aquele sistema, ela usava as bases prontas que estavam no computador, na hora que ela saiu de lá, ela foi procurar emprego em outro lugar e fez teste, e ela não passou no teste, e aí, por quê? Porque a roupa não ficou bonita, é isso que eu estou falando, essa interpretação que eu estou ensinando aqui, e aí ela deu um tempinho lá e foi procurar em outra empresa e fez teste, e ela não passou de novo, imagina você estar trabalhando de modelista já e ganhando um salário muito bom, só que você se habituou num lugar, você não estudou mais, você não se aprimorou, você usa as bases que estão ali, na hora que alguém tirar aquelas bases de você, você se perdeu, porque não sabe construir do zero, não sabe adaptar, e aí ela me procurou, porque ela sabe que eu sou modelista, que eu sou professora e tal, ela veio e ela vai fazer esse curso intensivo comigo, junto com outras alunas, que já são, já tem, uma já são modelistas e outras são pessoas que já estudaram muito, mas não tem coragem de ir procurar uma vaga de modelista, mas já inspirou essas vagas, já terminou, e agora se tiver mais, vai ser lá perto do fim do ano, e eu falo aqui, tá? Os cursos que eu tenho de modelagem é tudo online, só esses que eu estou ensinando presencial, e no momento também, eu tenho uma equipe aqui que eu trabalho desenvolvendo moldes e prestando consultoria para confecções, a pessoa tem uma confecção, vai iniciar uma confecção do zero, ela quer um entendimento sobre a área de moda, sobre desenvolvimento de coleção, sobre pesquisa de tendência, sobre tudo, sobre confecção, eu vou orientar ela na parte de desenvolvimento, fornecedor, prestador de serviço, público-alvo, ficha técnica, modelagem, costura, tudo eu vou orientar a pessoa, e eu tenho uma equipe aqui que faz o desenvolvimento da modelagem, da ficha técnica e da peça piloto, e da ampliação, tá? Era isso que eu queria falar para vocês, e agora eu vou baixar para a gente fazer a parte das costas, baixar a câmera, para a gente fazer essa interpretação que o povo faz teste e não passa para ser modelista, gente, tem que fazer o teste passar, pelo amor de Deus, então, vou aqui fazer as costas, uma forma boa de fazer a modelagem é você traçar a frente, e você logo ao lado já traça as costas, por quê? porque você já está observando como foi feito a frente e muitas informações são iguais, né? Então, aqui eu tenho a base da frente, a base das costas e vou colocar na mesma direção e vou desenhar e na hora que você está traçando uma do lado da outra, você já consegue visualizar as alterações que são parecidas, né? e aí eu venho vou desenhar minha pence ver se está dando aqui para vocês verem vou desenhar minha pence nas costas nós estamos trabalhando sempre na metade, né? porque depois a gente vai abrir o molde pelo que a gente observou olha só a pessoa te manda uma foto e não manda as costas, né? é o que acontece geralmente a modelista ela vai ser uma mágica que ela vai adivinhar as costas não a gente vai imaginar ela segue toda ali a continuação da frente então o que a gente vai pensar aqui, ó o decote da frente ele é bem ajustado no pescoço, né? ajustado no pescoço aqui está dando reflexo consequentemente o decote das costas ele também é ajustado no pescoço só que ele tem zíper porque essa blusa ela é certa no corpo e ela é de tecido plano provavelmente de um courino com elastano como que uma pessoa vai vestir essa roupa? né? se não for de malha tem que ter uma abertura em algum lugar e essa abertura é no meio das costas um zíper que abre a peça de fora a fora por quê? porque o pescoço não vai passar a cabeça se não tiver um zíper muito pequeno o decote, né? e a cintura não vai passar pelo ombro nem pelo quadril se não for aberta de fora a fora então provavelmente é um zíper destacável que vai da barra até o decote costas até em cima e aí dessa forma a gente conclui como é feita essas costas e a gente vai fazer o quê? tudo que eu fiz na frente eu faço nas costas eu afastei um e meio na frente e vou afastar um e meio nas costas o decote ele seguiu junto a base porque é bem acertadinho no pescoço aqui também eu vou fazer a mesma coisa nas costas né? fiz a mesma coisa então essa parte aqui não vale vai valer meu novo decote eu posso deixar minhas costas somente com uma pence né? eu posso deixar ela só com uma pence porque não tem foto não tem desenho não tem nada eu vou decidir sozinha ou eu vou perguntar pro meu cliente né? se você tem facilidade de falar com o cliente tudo é melhor que você pergunte pra ele e você fala olha a pence vai ter uma costura só aqui e o recorte vai ser igual a frente o cliente vai resolver e aí você vai primeiro a gente vai descer dois centímetros na cava e vai descer a curvinha ajustando a cava né? mudando eu aumentei meio centímetro de vestibilidade que é pra dar um leve conforto no corpo se ficar largo eu ajusto na hora da prova e eu aumento essa medida de fora a fora pra fazer vamos supor que o cliente fale assim eu quero que siga o mesmo recorte da frente e aí você vai no meio da cava fazer o recorte e vai fazer uma curvinha morrendo no recorte morrendo na pence tudo que for pence eu vou eliminar porque eu vou separar isso eu alterei aqui só que aqui eu fiz a cintura eu fiz o quadril então eu vou ter que fazer também o quadril porque ele vai acompanhar então eu vou prolongar as costas no meio vou medir a mesma altura que eu fiz eu vou fazer a mesma altura de quadril a mesma largura do quadril a altura a altura do quadril é 18 a 20 e a quarta parte do quadril é 24 isso é do tamanho 40 que eu estou trabalhando tá gente tamanho manequim 40 de uma mulher então aqui eu já fiz o quadril já dei a folga de vestibilidade de meio centímetro então falta só descer a pence né a pence geralmente aqui do quadril eu subo cinco centímetros vou desenhar o meio da pence aqui direto divido a pence no meio risco direto subo cinco centímetros a barra pra cima tanto na frente quanto nas costas e traço aqui a minha pence vou só repetir a pence e aí o que eu vou fazer eu vou separar a cintura agora eu vou repetir a cintura a cintura eu subi dois da minha cintura do molde né então eu vou subir a mesma medida aqui então por isso que é bom fazer de um lado que você vai observando as medidas iguais né e aqui eu marquei minha cintura tudo bem eu já fiz toda a interpretação da minha frente da minha roupa das costas e tal agora eu vou separar esse molde o babado também faltou aqui o babado é a mesma medida mesma medida eu vou repetir aqui mesma altura de comprimento que eu fiz na frente e fazendo as costas e aí eu vou separar somente o molde que eu vou usar já interpretado né e separar só o que eu quero estar e aí o b não é 2 3 5 e 3 2 2 5 e e e Separei a frente, vou separar as costas Já aproveitando só o que eu vou querer aqui Por que que eu corto? Porque eu não gosto de carretilhar, né? Você já sabe, né? Eu gosto de fazer isso, ok? Eu não preciso tá carretilhando, porque eu não vou mais usar esse molde pra outra coisa É só pra essa pessoa E se eu quiser a minha base tá prontinha aqui, eu não rasguei ela Vou usar, então, isso aqui eu corto tudinho, não preciso tá carretilhando nada Agora, eu vou separar a cintura Vou separar essa cintura Separei o babado da blusa, né? Agora, eu vou eliminar as pences Por que? Quando a gente tem recorte, a gente não precisa de pences, certo? Um substitui o outro E aí, eu vou eliminar essa pence, ó Que eu desenhei aqui de pretinho, né? Vou eliminar aqui, vou eliminar essa outra pence Só pra eu eliminar, eu preciso abrir aqui E aí, eu vou fechar essa parte escura que eu risquei aqui Vou fechar Pronto, deu uma diferencinha aqui Eu ajusto pra mais, né? Não posso tirar, eu tenho que aumentar E aí, agora eu vou obedecer o recorte que eu risquei aqui Sentindo o centro da cintura Então, esse é o meu recorte Aqui eu tenho a frente A pence Eu vou fechar aqui do meu babado também Porque eu não preciso de pence Aqui eu preciso chegar na minha cintura de volta Aqui, né? Aí eu vou eliminar a pence Vou fazer aqui também a mesma coisa nas costas Depois eu volto lá na frente de novo Como aqui já tá separado Eu vou só cortar o que era a pence E vou jogar fora Isso aqui, na hora de posturar, ele ia ficar pra dentro, né? Então, não vale Vai ficar só isso aqui Olha Aqui, como ficou fora da cintura Eu tenho que fechar Observando sempre aqui a pontinha de cima E a pontinha de baixo O que tá maior no meio, eu deixo O que eu tô querendo dizer? Cortei reto Cortei reto E vou encostar em cima A pontinha aqui, ó Encostar embaixo Se ficar essa curvinha no meio, deixa O importante é que fique em cima e embaixo Certinho aqui Aí eu vou Ajusto em cima Ajusto embaixo E vou colar Pronto Consegui fazer os meus recortes Né? E aí O que que falta aqui? Falta eu ajustar Vou pegar um pedaço de papel E vou Vou passar ali Porque o próximo passo É a gente passar ali Porque eu vou Dar a margem, tá? Essa parte da frente Essa parte da frente A gente sabe que ela é Tá na dobra, tá no meio E eu preciso espelhar o molde Pra virar dois lados, né? Eu vou pegar o molde do papel dobrado E vou desenhar a frente Bem na dobra E aí eu vou riscar em volta Como é tecido plano Eu vou fazer Costura na reta Com um centímetro E vou passar o veloque Na bota do tecido Então A margem é sempre de um Pra tecido plano, né? Então Eu vou falar a margem Mas eu não vou usar a régua, tá? Vocês tem que usar a régua Tudo certinho Tudo certinho Pra ficar Do mesmo tamanho Eu vou riscar aqui Só falando, tá? Então Eu vou dar margem de um centímetro Na junção do recorte Na cava um No ombro um No decote um Pronto Eu dei a margem de um Em toda a volta Desse molde E vou cortar Faço assim Pra ir rápido, tá, gente? Senão não acaba E aí Eu fiz o meu molde, né? Eu vou só abrir Já tá a frente Completo Pra quem já costura Já sabe que a gente Muitas vezes a gente corta Uma peça piloto Com o tecido dobrado O molde dobrado E fica mais fácil Porque fica idêntico Dos dois lados, né? E aí eu tenho a frente E vou colocar o fio Se o tecido for plano Um comprimento Um fio centro no comprimento Aqui a elasticidade Na largura Eu vou colocar Fio Uma vez Frente Fio uma vez Frente Vou separar essa parte O recorte O recorte da frente Vou riscar Toda a volta Se faltar um pedacinho Aqui na lateral Vou completar Porque é melhor Eu aumentar Do que diminuir Nunca vou tirar Um pedacinho Porque senão Pode faltar Se der um bico Aqui, ó Se der um bico Aqui Você vai arredondar Vai cortar? Não Você vai aumentar Porque não pode tirar Medida Eu posso só acrescentar Então como que eu faço Aqui? Eu vou Aumentar uns 3 milímetros Meio centímetro E vou Arredondar Pra fora Porque eu não posso Perder medida Senão pode não servir Na pessoa E aí eu vou Arredondando Arrumando Pra tirar aquele bico Depois disso Eu vou dar Um centímetro Na barra Na cintura Um centímetro Na lateral Um centímetro Na cava E um centímetro No recorte Feito isso O fio Onde é que a gente Marca o fio Do recorte? Eu marco Aqui Por essa parte Reta Eu coloco A régua Uma das linhas Da régua Na parte reta Da cintura E risco Pra cima E aí já dá O fio Fio Duas vezes Lateral Frente Vai ficar Vai ficar linda Minha blusinha Dá pra Viver Na boneca E aí eu tenho A minha blusa Já aqui Né? Porque eu fiz desse lado Mas aqui Tanto faz Porque é igual Aqui também Tanto faz Porque é igual Né? Tanto faz O lado Porque você vai Cortar dois E a frente Você vai Cortar aberto Né? Então Fica igual Aqui Bonitinho E aí Pra fazer As costas Aqui As costas Fio É paralelo Aqui Ao centro Fio Duas vezes Porque eu tenho Zip nas costas Duas vezes Costas Por que Duas vezes? Porque eu vou Colocar zip Então Eu vou cortar Duas partes Separadas Qual é a margem Daqui Um centímetro Em toda a volta Eu não vou colocar A margem desse Vai ser igual A frente Um centímetro Em toda a volta E aí Eu tenho as costas A lateral Já fiz a outra lateral É um centímetro Em toda a volta Mesma coisa Tudo Um centímetro Se der uma pontinha Também você arruma Aumentando pra fora Fez aqui Tem uma Mais uma informação Importante Pra vocês Pra quem faz molde Sempre coloque Pique no seu molde Eu tenho dois moldes Parecidos Aqui Esse Só limpar minha mesa Que tá muito bagunça Esse molde É parecido Com esse Se você não der Pique Quem for costurar Ou na hora De você costurar Você pode trocar Trocar Vai estragar a roupa Pra não acontecer Isso A gente coloca Pique Que é pique São marcações Que vão juntar O molde Que ajuda Na hora da costura Nas costas Eu coloco Dois piques Porque Quem faz As minhas roupas Quem costura As minhas peças Pilotos Já sabe Que se tem Dois piques É costa Todo mundo Que trabalha Comigo Já sabe Se tem Dois piques É costa Se tem Um pique É frente Então na frente Eu gosto de deixar O pique Sempre na direção Do volume Do busto E aí eu vou Ajustando Certinho Aqui conferindo Na hora Chega na direção Do seio Eu dou um pique Certinho Aqui E aí Você pode Dar um pique Com a tesoura Ou com o alicate De pique O alicate De pique Não está Aqui na minha mão Mas Dá para fazer Com a tesoura Também E aí Você faz O pique E junta Aqui Porque Se você não Fizer isso Coloca um risco De dar erro Né Então Sempre na frente Você dá um pique Nas costas Dois piques A pessoa vai se acostumar Com o seu molde Que é sempre Nesse padrão Sempre Eternamente A mesma coisa Ó Pronto Costa Então Dei o pique Está tudo certinho Agora Como que a gente vai fazer O acabamento Aqui Nossa roupa Tem que ter acabamento Como que eu vou limpar isso Tem que fazer Alguma costura aqui Para não aparecer A borda do tecido Para limpar Né Aqui também Eu preciso fazer Um acabamento Para limpar Esse acabamento Chama-se Revel Para roupa A roupa Que é mais fina Mais delicada Mais sofisticada A gente não usa viés A gente usa revel Porque Fica com uma cara De roupa chique Né E aí O que a gente faz Fazer O decalque Do decote Muita gente Já sabe Mas tem Gente que não sabe Então Tem que ensinar Porque pode ser fácil Para uns Mas para outros Não Então O decalque Do decote Funciona assim Você pega O papel dobrado Pega a frente dobrada Dobra com dobra Você vai ajustar Exatamente Aqui Exatamente Na dobra Sem mudar Um milímetro Na hora que eu ajustei Vou segurar Meu molde E vou fazer O decalque Do decote Qual é a medida Desse Desse Revel Eu uso Uma medida Padrão De 5 centímetros Eu faço 5 centímetros Aqui Então eu faço Isso Eu marco 5 5 5 5 5 5 5 E aí Fiz Esse contorno Eu posso pegar uma régua curva Ou posso ir com a mão mesmo E vou Fazendo a minha curvinha aqui Pronto Esse é o revel Vou colocar o fio paralelo ao centro A dobra Vou colocar fio Uma vez Decote Frente Decote Frente Se tiver entretela Aquele Aquele tecidinho colante Né Pra dar mais uma firmeza A gente corta mais uma vez Na entretela Aí na hora de costurar A gente vai lá Costura Né Costura E Vira pra dentro E ele limpa Tudo aqui Né Então O revel A gente limpou Fez o acabamento Do decote Nas costas É o mesmo processo Vai fazer o decalque Das costas E Só que É separado O decote Né Aqui não tem Uma emenda Do zíper Eu vou fazer um lado Do decote E vou escrever Duas vezes Porque vai cortar Um revel Pra esse Um revel Pro outro Então é duas vezes Sempre com 5 centímetros De largura Tudo igual Então não vou fazer Porque vocês entenderam Né Quem entendeu Diz aí Entendi Vão comentando aí Se não entender Eu volto tudo aqui Vão comentando Entendi Bete Não entendi nada Bete Vão falando aí Vamos concluir Nossa roupa Eu tenho uma manga longa Aqui ó E eu quero fazer Uma manga Onde é a minha manga Agora sim Que a gente vai Interpretar de novo Antes disso Eu vou Vou só ver Aqui se tem Alguma pergunta Tá Porque eu não vou Nem levantar Pro meu rosto Aqui só pra olhar Deixa eu ver Quem tá falando Aqui Luiz Falou que Boa noite Professora Ela tá falando De Santa Cruz Na Bolívia Bem-vindo Luiz Vamos ver Se tem Alguma pergunta Aqui a Maria Rita Denisa Ó Estão entendendo As meninas A Tatiana Falou que é de Manaus A Cida Marisa A Tatiana Falou que Manaus Não tem esses cursos Somente o básico Mesmo É difícil Pelo Brasil Afora Aqui em São Paulo Tem muito curso Aqui a gente tem Essa Essa facilidade Mas no Brasil Afora Não tem realmente Vou fazer um curso Só de interpretação De modelo Online Pra vocês Comprarem E aprender tudo Não é não? Ainda não gravei Mas eu vou gravar Porque eu tenho curso No meu site De modelagem Mas é de modelagem De blusa De calça De saia De vestido De infantil Fitness Moda praia Mas não tem Só exclusivo De interpretação E aí por isso Que eu estou ensinando Aqui no Youtube Pra vocês aprenderem Olha E aí vocês aproveitam Já seguem aí no canal Já faz maratona Dos meus vídeos Tem muito vídeo legal Bete Aleixo No Youtube Como que eu vou saber O comprimento Da manga Vamos lá Produção Eu errei aqui Volta aqui a imagem Por favor Ficou pequena Só sei mexer no meu Obrigada Ó Aqui ó A imagem Como eu vou descobrir O comprimento Dessa manga De novo a gente Vai interpretar Vamos olhar A partir do ombro Da modelo Até o cotovelo Observem bem aí Do ombro Até o cotovelo Agora vocês Olhem Em que parte Parou o comprimento Da manga Em relação ao braço Dela Então Esse é o comprimento Da manga Eu tenho que observar Bem essa imagem Pra eu ver Esse comprimento Então Pela imagem Se eu colocar Do ombro Até o cotovelo Ela fica Mais da metade Dessa parte Então ela fica Entre Entre o ombro E o cotovelo Ela fica Não fica na metade Dessa parte Do braço Ela fica um pouco Mais pra baixo Então o que Que eu vou fazer Agora eu vou mudar Aqui pra mim Porque como Só tem eu A de pessoa Aqui Pra mostrar pra vocês Meu manequim Tá sem braço E aí eu vou mostrar Em mim Olha Que eu tô Eu tô com tudo Preto Imagina aqui O meu ombro E o meu braço Né Então eu vou fazer Um efeito visual Aqui pra vocês Verem O ombro e o braço Deixa eu colocar aqui Pra ver se fica melhor O ombro e o braço Você observa Uma linha reta Aqui E observa Onde foi Para a manga Então Daqui do braço Do cotovelo Né Pra cá Fica mais Da metade Então aqui Seria a metade Aqui seria a metade Fica um pouco Mais pra baixo Da metade Então eu vou Colocar Dois centímetros Pra baixo Da metade Do meu braço Entendeu? A conta que eu fiz Então Eu vou medir O meu braço Medir o meu braço Olha Pelo que eu medi No meu braço Tem aproximadamente Vocês podem medir Em vocês aí Meu braço Do meu ombro Até o meu cotovelo Tem trinta centímetros Do meu ombro Até o meu cotovelo Tem trinta E aí a manga Ela Se você colocar Na metade Aqui ó Tá quinze Só que ela é maior Mais pra baixo Da metade Então eu vou colocar Aqui Mais um pouquinho Pra baixo Deu três centímetros Então Eu vou considerar A metade Deu quinze Com mais três Dezoito Dezoito né Quinze Dezoito Dezoito Isso Então eu vou considerar Que o comprimento Da minha manga É dezoito centímetros Olha Que sucesso E aí Eu vou pegar A minha manga Ó Agora você vai pegar A sua manga E vai medir Trinta centímetros Vai dar aqui No meio da manga Trinta centímetros Vai dar aqui Até o cotovelo Aí você vai pegar A manga A metade A metade Vou dobrar A minha base A metade Aqui ó Metade Só que eu vou descer Mais três centímetros Da metade Deu aqui Então nessa parte Vai ser o comprimento Da minha manga Aí eu venho Dezoito centímetros Produção Se quiser ir embora Então Você agora Ela termina A gente conversa Tá Olha Agora eu vou fazer isso Dobrei um papel Na metade Vou pegar o comprimento Da manga Que eu encontrei Dezoito centímetros E vou Desenhar Aí eu marquei Aqui dezoito Aí eu vou Fazer um pontinho Aqui Vou desenhar O comprimento Da minha manga Retinho aqui Pronto Já tenho A minha manga Deixa eu só Arrumar aqui E aí Essa manga Ela é certinha No corpo Ela tá justa No corpo Não tem nada De folga Agora Eu vou olhar De novo No corpo Da moça E vou Observar Qual é a folga Que essa manga Tem do braço Qual é a folga Que essa manga Tem do braço Tem uma fita métrica aí? Arruma aí pra mim Por favor Tem uma folga Obrigada Tem uma folga De mais ou menos Uns três centímetros Pra fora do braço Ó Pra fora É o punho, né? Só que a boca da manga Tem menos O punho Ele é meio abertinho A boca da manga Tem menos Eu vou considerar Que tem dois centímetros Afastado do braço Porque a gente Trabalha Sempre A nossa dificuldade Qual é a nossa dificuldade De fazer molde? É porque a gente Não sabe as medidas Do corpo E não sabe Em que corpo vai vestir Porque se eu for fazer Uma roupa Pra industrial Eu sei que vai vestir Uma modelo de prova Tamanho 38 ou 40 Então eu vou trabalhar Em cima disso Se eu for fazer Uma roupa Pra uma cliente Eu tenho a cliente Na minha frente E o que eu vou fazer Vou medir o corpo dela Então se eu tô observando Que essa manga Ela tem uma folga No corpo O que eu vou fazer? Eu vou Observar essa folga O meu braço Ele tá Se eu puxar a fita Ele fica justo, né? Porque eu tô de roupa Mas vamos considerar Que eu tivesse Sem esse casal E aí eu vou colocar Aqui, ó Uma folga Vou colocar Na mesma direção Do braço Onde vai a manga E vou Fazer uma folga Se eu fizer isso Aqui, ó É que tá tudo preto Se eu fizer isso Eu vejo a folga Né? Que tem mais ou menos De distância De dois centímetros Aqui E eu tô Observando Que tá confortável Se eu fizer uma manga Ela não vai prender O meu braço Né? Eu posso medir isso Na minha modelo de prova Eu posso medir isso Na minha cliente Que eu vou fazer a roupa Pra ela Então Observando aqui Pelo meu braço É Vai ficar Ó Vai ficar com 30 centímetros De circunferência A boca da minha manga Se eu fosse fazer pra mim Porque eu medi no meu braço Se ficou bonito Se ficou legal Vai ficar bonita a roupa Então Eu consegui encontrar A medida que eu quero Pra fazer a minha roupa Então A gente tem que parar De ficar pensando Em medidas prontas E observar no corpo humano Porque a roupa Vai vestir uma pessoa Então Se eu tenho uma boca De manga com 30 Eu vou trabalhar Com a metade Da minha manga Aqui, ó Né? A metade E aí Eu coloco 15 Né? Então Eu vou colocar 15 Que provavelmente Vai ficar maior Do que a minha base Vou colocar 15 Ficou maior Do que a minha base Que ela era ajusta No corpo E aí O que que eu fiz? Eu vou pegar Como que eu vou encontrar A medida da cabeça Da manga Vou fazer isso, ó Vocês lembram? Que eu Aumentei A cava Pra baixo E dei a vestibilidade Pro lado Então Nessa situação Eu acabei Aumentando A cava Da minha base Consequentemente Consequentemente Eu vou aumentar A cabeça Da manga Da minha base Certo? Eu posso Ir por uma lógica De que eu desci 2 Eu vou afastar 2 E se eu Afastei Meio Eu vou afastar 2,5 Eu posso Fazer isso agora Então Eu vou afastar 2,5 E vou Completar Minha manga E vou descer Aqui, ó Afastei 2,5 Tá certo isso? Não Eu ainda vou Ter que conferir Essa manga Mas como eu sei Que eu desci 2 Na verdade Não é isso aqui Na verdade Você vai fazer A mesma coisa Você vai descer 2 E vai Conferir 2 ou 2 Vai descer 2 E vai conferir Novamente Lá Né? Vai conferir Novamente Lá na cava Porque Isso aqui Pode não estar Exato Né? E aí Eu desço O mesmo jeito Que eu desci Na cava Da roupa Que eu desci Aqui embaixo Eu vou descer Aqui Então Eu vou descer Também Então Eu desci 2 E vou voltar A conferir Lá Então Geralmente Eu faço A mesma coisa Que eu fiz Aqui Eu desço 2 E afasto Meio Aqui Também Eu desço 2 E afasto Meio Eu acabo Fazendo a mesma Coisa Que eu fiz Lá E aí Eu vou E aumento Pra conferir Isso Eu vou lá Conferir Na cava Na cava De novo Dificilmente Vai dar Alguma diferença Se der Você Vai Ajustando A manga Na cava Tá pronta Você ajusta A manga Pra mais Ou pra menos Tá Eu fiz A minha Manga Só que Eu observei O comprimento Total Da manga A gente Observou O comprimento Total Da manga Mas ela Tem um Púnio E esse Púnio Ele tem Mais ou menos Uns 3 cm De largura E aí Eu vou E marco Aqui pra dentro Porque eu observei O comprimento Total Tudo bem Agora Depois que eu Adaptei A minha manga Eu vou Separar O túnio E vou Fazer O franzido Vou cortar Já a manga Com alteração A manga Com alteração Mas essa manga Não tinha os dois lados Um lado diferente Do outro Tem Nesse momento Aqui eu posso Dar essa diferença A diferença É meio Aqui E um aqui Eu faço isso Gente Eu não fico fazendo Ela aberta não Eu faço assim Eu sei que a frente É menor Do que as costas Aqui é meio E aqui é um Eu faço isso Essa aqui já é a frente Eu fico fazendo isso Porque pra mim É mais rápido De que fazer A manga aberta Sabe Então eu procuro Sempre fazer Mais rápido Então aqui Ficou a frente E aqui Ficou as costas Da manga Como eu já Aumentei Já adaptei Faltou o franzido Né O franzido Ele pega Mais ou menos Uns 5 centímetros Pra um lado E 5 centímetros Pra outro Da manga Né O que que eu vou fazer Eu vou dar Esse volume Pra eu colocar volume Eu preciso abrir Pra acrescentar tecido Aqui Né Preciso aumentar Aqui esse espaço Pra quando eu franzir Ele ficar maior Ou ficar com volume Então Eu corto Essa manga Vou colocar Sobre outro papel E vou abrir Quanto é Que você vai dar De volume O volume Eu faço assim Ó Eu aumentei 5 pra cada lado Certo? Eu marquei 5 pra cada lado Só que Eu preciso De um grande volume Então eu vou aumentar O dobro Ou mais Que o dobro Então se eu tenho 5 centímetros Pra cada lado Dá 10 total Eu vou aumentar Vou abrir Pra chegar em 20 Que é um grande volume Ou até mais Então eu vou Abrir pra chegar O dobro dessa medida E vai chegar em 20 Quando chegou em 20 total Eu vou distribuir As tirinhas Igualmente Os pontos De vazado Iguais E vou Riscar em volta Marcar o pique Marcar o pique E vou desenhar Tudo O que tiver De manga Aqui Na hora que eu desenhei Eu marquei O pique Marquei o pique Eu vou franzir Essa parte aqui E vou voltar A ficar com 10 Né? Então eu vou franzir Daqui pra cá E voltar a ficar com 10 Porque eu aumentei Pra chegar em 20 Pronto Tá feita a minha manga Com franzido Né? E aí eu vou Acrescentar 1 centímetro De margem E tá feita a minha manga Eu vou colocar o fio No meio Né? Duas vezes E aí Caiu a minha internet Eu acho Gente E aí você caiu Aqui o fio Não tá com a internet E aí eu fiz a manga Gente Eu acho que Deu uma caída Aqui no facebook Então pra fazer O punho Vou só finalizar O punho Aqui que já tá terminando Tá? Como o punho é reto Olá Boa noite Tudo bem Como o punho é reto A gente dobra o papel E aí eu vou pegar a parte Que restou da minha manga E eu acabei perdendo Porque eu fiquei aflita Que caiu Aqui a internet E aí deu uma parada No vídeo Gente Olha O meu punho Ele tem 3 centímetros De largura E eu vou colocar Mais um de margem Quando eu faço o punho Eu já faço ele dobrado Aqui Aí eu coloco 3 mais um De margem E vou medir Aqui no tamanho Da minha manga Vou medir Aqui na minha manga E o punho Ele é retinho Ele é retinho Retinho Porque ele tá Numa parte do corpo Lá que é quase reto O braço E aí Aqui eu tenho O punho Que pode ter o fio Tanto de um lado Quanto de outro E aí eu tenho O punho Duas vezes E vou costurar Aqui na minha manga Pra quem assistiu O vídeo Até o final E gostou Foi importante Pra você Agregou no seu conhecimento Dei um gostei Aí Curte Compartilha Esse vídeo E pode comentar Aqui embaixo Que eu vou responder Sua pergunta Tá bom? Tudo de bom Pra vocês Um beijo Tchau Tchau Manda Tchau 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 Tchau